Tem um flagrante pra você agora, que não é nem de acidente e nem de assalto. É um flagrante de vândalos, que emporcalham as cidades por aí, saem pichando pelas ruas de uma das maiores cidades aqui do nosso estado. Você vai ver na reportagem a partir de agora, eles literalmente destroem o visagismo, o paisagismo das cidades, né? A poluição visual é um negócio absurdo, veja. O jovem pega um spray e começa a pichar a estrutura. Em poucos segundos, ele deixa a marca e foge com os comparsas. O resultado foi esse na parede, que havia sido pintada recentemente. Na Praça da Juventude da Zona Norte, um casal também foi filmado rabiscando os muros, mas homem e mulher acabaram presos em flagrante pela guarda municipal. Esses casos recentes mostram que os pichadores estão atacando em várias partes da cidade. Somente a guarda municipal atendeu entre 2019 e o começo desse ano 64 ocorrências envolvendo pichação. Foram 46 em prédios públicos e outras 18 em imóveis particulares. 20 pessoas foram detidas. Nem a altura intimida os vândalos. Até o templo budista, que colocou pedido no muro, não foi poupado. Comerciantes da região já desistiram de tentar acabar com a poluição visual. O fato de estar invadindo uma privacidade, invadindo o nosso estabelecimento, o muro da nossa residência, seja onde for, isso tem nos prejudicado não somente visualmente, mas também financeiramente e até mesmo emocionalmente. Em janeiro do ano passado, uma jovem que estava com outras quatro pessoas atacou um estacionamento que fica na rua Piauí e pichou uma estátua. Na sequência, ela vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas nessa situação, a proprietária do estabelecimento foi atrás e conseguiu identificar a responsável. A empresária descobriu que a jovem morava num apartamento que fica na Avenida JK, a poucas quadras de distância do estacionamento. Ela fez a denúncia na Polícia Civil e a pichadora, que assumiu o crime, foi condenada pela Justiça a pagar R$ 1.200 de multa. Mas a defesa recorreu e a pena final ficou em R$ 600. O que esperávamos era uma punição mais representativa, que servisse como exemplo para outros pichadores que têm agido na cidade. Em Londrina, a multa inicial para quem é flagrado pichando é de R$ 500. Tem cidades no nosso Brasil que a multa para quem é pego pichando já chega a R$ 10 mil. Foi pego pichando, já paga R$ 10 mil. Ponto. É assim que tem que ser e tem que começar a responsabilizar. Como? A partir de agora, você pichador que foi flagrado aqui, você é responsável por um ano por essa área. Toda vez que alguém pichar aqui, vai direto em você e você tem que limpar. Tem que cuidar, tem que passar uma tinta, tem que fazer algo. Não é só penalizar, é responsabilizar também. Para o pichador é assim, quanto mais alto, mais difícil, mais desafiador, melhor. Porque essa é a batalha deles. Só que as cidades que já trabalham assim, peraí. Se cometem o mesmo crime, de forma recorrente, com identificação própria, isso é formação de quadrilha. Há delegados que têm entendido que são formadores, são integrantes de quadrilha. Já que cometem o mesmo crime, sob a mesma identificação, de forma recorrente. Aí o bicho pega para o lado dos pichadores. Olha que sujeira, que terrível isso. Se andar por uma cidade toda suja, isso causa até estresse na gente. É uma vergonha. À toas. São à toas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.